Temos meus presentes agora! Calma, baby! Chegou a Misplay, a mais nova loja de TCG do Brasil! Misplay! Misplay! Não tente enganar o baby, compre seus dinossauros e muito mais na Misplay Cards! Fala, galera! Vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon! Eu sou o Tobron e você está assistindo o vídeo de Magic, o vídeo de hoje, para a gente falar de um evento gigantesco que rolou de Pioneer com mais de 1.300 jogadores, que foi a Dreamcatch lá em Atlanta. Só que é o seguinte, esse evento ele sumiu dos links principais de MTG Melee, que você não vai encontrar na Goldfish ele. O link existe, tá? Só que, por sorte, a galera que acompanhou o evento, eu não consegui assistir porque eu estava fazendo eventos na loja, e vou explicar isso no vídeo para vocês verem. E aí, com esse link, que eu vou deixar para vocês na descrição, em tópico fixo, descrição, comentário fixo, né? Para vocês verem. Cara, é um evento que é super importante porque ele ajuda a mapear muito bem como é que está o metagame do Pioneer, para vocês talvez terem conclusões melhores sobre como é que está o formato, né? E o top 8 desse evento foi bem representativo do que eu entendo sendo os tier 1 desse formato atual, tá? Eu adianto para vocês, eu acho que o Pioneer agora está até bem saudável, com boas variedades. Talvez ainda falte um punch ligeiro ainda para os agros, mas foi bom até ver. teve lista que quase fez top 8, e talvez ajudado pelo fato do desbanimento do cóptero. O cóptero esteve previdente no formato, mas não roubou o formato, tá? A gente com medo do cóptero, mas eu sabia que era uma carta que para o atual Pioneer ia ser de boa, apesar de ser uma carta que joga, que ela é muito boa no formato. Realmente ela é muito boa, mas ela não é obrigatória em qualquer deck, como tem a gente que estava aí emocionada achando, né? Mas antes da gente falar desse assunto principal, de vocês verem a análise que eu fiz desse evento, não deixe de escrever no canal, se inscrever é importante, né? Porque ajuda aqui a mais gente receber o meu conteúdo. conteúdo, clica no joinha, dá esse like aí que ajuda a espalhar o conteúdo, e também clica no sininho para você receber notificações dos vídeos, né? Que tá tendo conteúdo direto aqui, mesmo que tá chegando Natal e Ano Novo, tem muita coisa para eu produzir para vocês, né? E entra no site da eldadragobrasil.com.br para você ver o meu acervo de cartinhas que tem bastante coisa legal. Tô esperando, faltam dois cópter só para chegar, porque os outros oito que eu recebi eu já vendi. Mas se alguém tiver precisando de cópter, pelo menos mais dois estão vindo aí para outras coisinhas. Eu não tô cadastrando nada esse mês que eu tô precisando descansar. Uma loja física, mais online, mais YouTube, com dois canais, o negócio tá brabo, né? E aproveitando pelo site da Eldadragobrasil, o mais importante de tudo é você virar padrinho do canal. Porque se virando padrinho, você incentiva, ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo. Sinaturas de apenas R$ 11,90, gente. 11,90, esse mês é o último que vai ter reajuste no mês que vem. Você, em troca, passa pelo nosso grupo de WhatsApp, concorre a créditos para usar no site da Eldadragobrasil.com.br. E tem acesso a vídeos exclusivos. Então, vira padrinho do canal que você vai ajudar muito. E para finalizar, não deixe de assistir meu canal de gameplays Nerdola Brabo. Esse mês, não tô botando vídeo todo dia porque eu não estou em casa, né? Tá bem corrido esse mês. E, em compensação, tô tentando colocar a gameplay do Segel 2. Vamos ver se até o final do ano eu consigo colocar todos os episódios no ar, né? Janeiro já deve normalizar. Talvez eu descanse um pouquinho no início do ano. Mas a gente tá aí pra meter bronca no conteúdo do canal, beleza? Então, é isso aí, recado dado. Agora vamos assistir a essa análise. É isso aí, pessoal. Vamos falar desse evento que foi gigantesco. E um evento com certeza impactante aí pra quem joga o formato Pioneer. E, galera, eu vou falar pra vocês de antemão. Eu não vi esse evento, eu não acompanhei esse evento. Teve vários torneios na loja física esse final de semana. Tivemos um pauper que deu 14 cabeças. Lembra que é Petrópolis, hein? Mas 14 assim, logo de voltar, foi muito bom, né? Quase... É que teve gente que tinha confirmado, acabou não indo. E dava pra gente ter feito umas 5 rodadas. Mas foi maneiro. Tivemos torneio de One Piece também no sábado. E domingo nós tivemos Pokémon. Então, com isso aí, cara, eu não consegui acompanhar esse evento. Mas eu tava aí vendo a comunidade. A galera no WhatsApp comentando, né? E, cara, a importância desse vídeo que eu tô trazendo hoje pra vocês. É que esse link, se você entrar no site da MTG Melee, acho que você não vai encontrar. Ou tu vai ter que ralar muito pra achar, tá? Eu não consegui achar pelo site. E também na Goldfish também não tá o link. Só que como a galera tava assistindo, eles ficaram com o link principal. E aí eu pude, com o link principal, achar o evento. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo é eu deixar aí na... Vou deixar um comentário fixo com esse link pra vocês poderem ver lista e tudo mais. O que que eu quero comentar aqui? A gente teve 14 rodadas com mais de 1300 jogadores, né? E corte pra top 8. E o top 8, nós tivemos... O que foi interessante, assim... Primeira coisa, né? Foi dois decks de cada arquétipo. Entre os que a gente pode chamar de tier 1 do formato, né? Tivemos dois Izete Fênix. Tivemos dois Amalha Combo. Tivemos dois Rack dos Mid. E dois Azores Control. O vencedor, afinal, foi Azores Control vs Izete Fênix. Eu não, como eu falei pra vocês, eu não assisti. A galera falou que o Izete Fênix comprou infinito contra o Amalha Combo. Mas, aparentemente, como eu falei, não assisti. Deu mole na final contra Azores Control. Quem gosta de controle, daí tá felizão que os controles definitivamente voltaram ao formato. Que eu acho importante, porque a gente tem controle. Eu acho que talvez o único problema... Eu acho que os Agros ficaram novamente um pouquinho pra trás. Tivemos um Agro aqui no Top 16. Que olha só. Eu até vou mostrar a primeira coisa aqui. Esse Agro aqui. Mono Black Agro. Vamos ver como é que ele tá montado. Inclusive, é um deck que a gente não tinha visto ainda fazer um resultado grande. Mas, a gente já tinha visto que os Mono Blacks estavam usando quatro cópias do Copter. Esse aqui chegou perto, né? Ele fez... Eu vou até analisar ali antes do Top 8. Porque... Pra gente ver como é que ele se comportou aqui, né? Ele tá levando quatro Bloodsucked Champion. Que é um Drop 1, né? 2-1 que pode voltar do Grave. A Fairy Dream Thief também é um Drop 1. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que eu vou até abrir o deck que é mais fácil, né? Vamos abrir o deck dele aqui. Pra não ter que ficar toda hora ainda... Ó... Esse cara que eu falei pra vocês. Isso aqui é Drop 1 também, ó. Ela entra no campo de batalha e você dá Surveyor 1, né? E você pode exilar ela do seu cemitério. Pra comprar a carta e ganhar... E perder um de vida, né? Ela é muito boa, mano. Muito boa essa cara. Eu... O... Esse... 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 Morceguinho, né? Ele tem jogado bastante no Standard. E eu já tinha visto ele em outras listas. De formato... É... De pioneiro, né? Esse morceguinho aqui é bem bom mesmo. O foda que a... O símbolo, né? De Cavernas Perdicção é um lixo, né? Porque tem... A gente nunca sabe se é uma comum ou incomum, né? Mas isso aqui é uma incomum. Esse é já uma criatura clássica. O que me surpreende aqui, mas... Entre aspas, tá? Porque eu sei que essa carta é muito forte. É quatro cópias de Geeks, né, mano? É uma carta forte, né? Mas quatro cópias me surpreendeu. Ó o copter aí. Pode ser, se faltar o push, né? O preto tem as melhores removals, né? Só o defeito do preto é que ele não lida com qualquer tipo de permanente, né? Quer dizer, lida... Mas aí tem que usar cartas que não são tão boas contra o... O branco tem possibilidade de dar qualquer tipo de permanente, por exemplo, né? Remoção de criatura o preto, obviamente, tem mais eficiência. Fora que tem o Foxis também, né? E vamos ver aqui, quem que ele perdeu, né? Ele começou ganhando direto, né? Vai, 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 vai. E foi perder para o Raku 2000 de Reis. Aí é foda, né? Ele perde para um dos principais deck do formato. Beleza, onde o Monaco... Ele ganha a primeira rodada. Aliás, na realidade, ele enfrentou um monte de Raku 2000, né? Ganja o Lotos Field combo. Que agora ficou um pouco para trás, por causa do combo da Malha, ser mais eficiente. Ganhou de Wizzet Fenix. Ganhou duas horas de Lotos Field. Saiu ganhando um monte de Raku 2000. Perdeu para o Mason Jones, que era que estava de Raku. Depois voltou a ganhar de um Mono White e Umas. Ganhou de um outro Lotos Field combo. Perdeu para uma Malha combo. Perdeu depois para um Gil de Transmogrify. Que também, de certa forma, é um combo também. Deve usar... Quer ver? Vamos olhar aqui, mas eu... Deve usar a... Como é que é o nome? A traxa. Tá vendo? Aí ela aí. Pois é. Aí... Aí... Complexo. Vamos ver. Ele... Ele perdeu... Aí depois ele voltou a ganhar direto. Ganhou de uma Malha Combo. Ganhou em Wizzet Fenix. E ganhou de um Quintorius Combo. Né? Que o Quintorius Combo é... Um combo do Discovery que sobrou, né? Deixa eu ver como é que foi esse deck aqui, por sinal. Ele fez quanto? 10-4. É... Não foi tão mal. 14 rodadas. 30 pontos. Né? Então, tipo assim. É um deck... Talvez pelo fato de... Não ter mais a versão lá de Combine, né? Da... Da... De pra turno 3, né? E essa lista talvez tenha ficado no Tier 2, né? Ó o Quintorius aí, ó. Safadão. Bem... Aí ele ficou pelo caminho. Mas ele chegou perto, cara. 11... 11-3, né? Deixa eu ver. O último aqui, ó. No... No oitavo lugar. 34 pontos. E teve, obviamente, a galera que ficou com 34 também. Que não... Não entrou. Né? Mas ele ficou com o melhor até com a... O melhor oponente rating aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. O que eu falei pra vocês. Eu quero muito dar uma olhada. Nas listas fora do top hoje. Que são listas... Ó. O Junt Transmogrify ficou... Não ficou mal, não. Mas tem muita malha combo aqui perto do... Tem dois no top 8, mas tem vários no top 16 aqui, né? Teve o Enigmatic Fires. É um baralho que... Que também vem perdendo... Espaço, né? Mas ainda teve aqui o 22º lugar. É o... Com Fires of Invention, né? Não teve nenhum Quintores. A gente já pode... Como eu falei pra vocês. Já pode taxar que o combo caiu pro... Tier 2, talvez, né? Deixa eu ver esse deck aqui. Que ficou em 14 também. É um baralho diferente do que nós tivemos no oitavo. Pô. Tem umas horas e... E óbvio. Depois eu quero ver que... Ah, usa aquele... É... A versão safadinha com a Xandra, né? Um daqueles Sátira. Eu vou... É que eu falei... Eu falei até no grupo lá. Eu... Ele usou uma cópia, né? Eu não gosto desse Sátira no deck. Eu prefiro o bichinho de... Que já baixa a Land lá extra. Que ele é muito frágil esse cara. Até tudo é que ele tá usando uma cópia só, mas eu não... É... Basicamente é só pra... Ele só botou pra ter mais uma coisa extra aqui. É... 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 Deixa eu ver se ele usa... Impulso... Ele não usa descontinuidade. Mas ele foi bem, né? Mas enfim... Mesmo assim... É... Eu acho que é um combo que agora com essa malha combo aqui. Vamos ver um pouquinho as listas que ficaram no top 8, né? Ele perdeu para o Izete Fênix. Aqui eu falei, a galera falou que os Izete Fênix compraram muito contra os Amalhas, né? Mas que realmente o baralho é muito forte, né? Olha, o combinho está aqui, 4x4, né? O resto a galera está cada vez mais afinando a lista. Mas leva, ó, tá vendo? O 4x4, 3x4, para mim, eu acho que é a melhor configuração. O que é o 4x4, 3x4 que eu quero dizer? 3x4, 4x4 disso aqui. Porque obviamente isso aqui pega silver bullet, pega o que você precisar. E 4x4 disso. Porque isso aqui é simplesmente absurdo. Nesse deck, esse bicho é tudo de custo até o 3x, entendeu? Então não tem muito porquê não usar 4x4. Se tu fecha o combo só numa passada aqui, né? Deixa eu ver o side dele. Isso aqui é interessante, né? Porque tipo, se é um sideboard para contra a removal, né? Provavelmente vão tentar tirar os bichos o tempo inteiro, né? Isso aqui é para remoção. Olha o bicho aí que eu te falei. Ele está bem presente esse cara aqui. Eu já vi listo está levando isso no main deck, além do monoblack, né? No caso, no caso, essa opção aqui de ganhar o jogo, ele botou no sideboard. Ele não deixou main deck, né? A gente já tinha visto isso no main deck. Contra cemitério. Isso aqui também é opção contra cemitério. Mas sabe por que ele bota uma cópia? Lembrando que ele pode tutorar com o short of calling. E aqui ele botou mais de uma opção diferente para poder atacar esse tipo de estratégia. Isso aqui também é para ser tutorável. Tudo isso é alguma forma de... Agora, eu queria dar uma olhada nos hacks dos midi. Tem dois hacks dos midi. Deixa eu ver se eles têm similaridade ou se eles são diferentes. Nossa, eles são bem diferentes. Um está usando cópia. Isso aqui é engraçado, né? Você tem duas listas totalmente diferentes do hack dos midi e ambos fazendo top 8, né? E se você pegar aí 16, top 32, essa versão que usa o cópia usa o int, né? Que a gente já tinha falado da interação, né? E eu ainda acho que assim que refinar o Mardu, Gris e Fang, ele é um deck com potencial também de topar, tá? É porque falta refina. Não tem nenhum jogador ainda tarimbado que eu vi pegando essa lista para jogar. Porque o int realmente é muito bom com cópia aqui, né? Deixa eu ver como é que foi isso aqui. Esse foi até a semifinal, perdeu para o Izet Fenix também. Ganhou. Ganhou do outro hack dos midi, né? Ganhou de 2 a 0, inclusive. O outro hack dos midi da Ana. Cara, eu já vi essa garota foi... Jogou, né? Primeira vez que ela joga com o hack dos midi e vai bem, não. Tá vendo? Às vezes a pessoa jogando direto com o deck, ela acaba... Acaba... É... Dependente de estar jogando com a lista com coisas novas ou não, acaba sendo... Indo muito bem, entendeu? Pioneiro tá meio que o moderno antigo, assim, né? Isso já falou o Billy Edel e eu concordo com ele. Mas a lista dela tá bem maneira. Eu vi uma lista, é porque tem que tomar muito cuidado. A galera vai ver a lista lá de torneio menor, aí o cara tava usando aqui um bicho ruim pra caramba. De 5 manas. Pô, aí é foda, cara. Aí é... É o que eu falo. Aí esse tipo de deck não se faz nesse tipo de evento aqui, entendeu? Mas isso aqui continua sendo a carta super relevante, né? Eu não sou contra jogar de hack dos 100, o copter, muito pelo contrário. Acho que o copter é muito bom. É porque depende da versão, né? A versão com int realmente não tem por que não usar, né? E pelo que a gente viu no mirror, tem feito vantagem também, né? Mas assim, vai ser bom contra os decks. Talvez bom no mirror, mas não necessariamente bom contra os outros tipos de deck. Depende muito, né? Dump Sphere. Isso aqui é sinal de respeito ao combo, né? Principalmente ao combo do Discovery, né? É a galera... A galera veio... Olá, gás, comente. Não sai de borde. É isso aqui. Cara, isso aqui é a coisa que o Willian falou que ele usa, cara. Isso aqui é a carta muito boa, mano. Bitter Triumph é uma carta que a gente tem visto usar muito. Também deixa eu ver a outra versão aqui, peraí. Aí também é um Bitter Triumph. Só usou um Torte Detal ao invés de dois. O cara usou duras no... Junto com quatro fotos e cinza. Esse quer descartar a merda. Só pra confirmar se tá batendo as informações, tá? Beleza. Esse cara... Será que foi ele que ganhou? Não sei. Acho que não foi ele que ganhou, não. Ele perdeu pro Azorys Control, que foi o que perdeu pro outro, né? Deixa eu ver a lista dele. Quatro Passaralho, quatro Fênix e quatro da Fada. É, basicamente, deixa eu ver aqui como é que tá isso. As spells, um tempo ou outra espécie aqui no meio das coisas. Fire Impulse. Teve a galera... Teve assim, teve no dia dois. Chegou a passar alguns Gricks e Fênix, né? Mas, pelo que a gente viu ali, eles não foram longe, não. Nem na primeira página, mesmo de resultado, eles não foram, não. Eu vou ser sincero com vocês. Independente... Óbvio, como eu falei pra vocês, eu não vi o Tornei. Mas, eu não gosto da versão Gricks. Eu acho que a versão R é muito melhor, cara. Ele é muito mais reta. A gente até procura pra ver... Aonde ficaram esses caras. Deixa eu ver o outro Izete, que foi o que ganhou. Qualquer um desses aqui, que tá no top 8, podia ter ganho o evento, tá? Porque tem, obviamente, tem aquela questão do que vai comprar, enfim. Esse aqui foi o campeão, né? Só por aí, ele foi o campeão, isso aí. Mesmo set, né? Quatro Fênix. Quatro Passaralho e Quatro Fadas. Aqui também é a mesma coisa. Muda um pouco os Spells. Ele optou por ter isso aqui. Ó, dois isso aqui. Fire Impulse, todos eles estão usando quatro. Eu tô vendo os Drolls deles aqui, né? Quatro Considerar, quatro Opt. Eu só tô achando curioso. Tô vendo aqui. Ah, não, você vê que eu tenho o Treasury e o Slay, a Leite of Hands, né? Que veio, veio em Insalano. Foi em Insalano ou em Eldraine? Um desses dois, né? Deixa eu ver aqui. O que? Tá fazendo o vídeo aqui, já vejo aqui. Slay, a Leite of Hands. Qual foi a coleção que ele veio? É, Eldraine, cara. Tá barato, hein? Tá barato, hein? Só, eu quero falar, não. Pessoal, tem galera que tá louca aí. Interessante, cara. Interessante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Vamos ver se a gente acha. Ah, eu não posso deixar de mostrar pra vocês o Azor e o Control. Vocês, como eu falei, vocês podem ver lá no link. Vou fechar esse excesso de coisa aqui. É, levou o 8 Plans All. O deck, tipo, basicamente vai matar... Ou com o último... É, ou mata de Teddy com o Teferi. Ou na porrada com o Shark Typhoon, né? Deixa eu ver se ele leva terreno que vira criatura aqui. Pera aí. Acho que leva, hein? Leva. Leva 3. Caraca, 35 terrenos. É isso mesmo, gente? Caralho. É o Meiole nesse deck? Deixa eu ver. 20. 45. 80. Deve levar o Iorion. Esse Iorion aqui, com certeza... Deve levar Iorion. Deve levar Iorion, com certeza. Porque, no caso, como é ativo, né? Companheira ativa, né? Por isso. Faz sentido. Ah, o Iorion, talvez, né? Entre aspas, um... Mas, assim, uma coisa que o pessoal comentou... É que os caras fizeram o Hardcast disso aqui, né? Aí, acaba virando, realmente, uma... Deixa eu ver se a gente acha um Gricks Fenix aqui. Nos primeiros 25 lugares, não tá. Vamos ver se... Até o Onaf to Light aqui no top 32 ainda. É que... É que... Deixa eu ver aqui. Aqui usa Brink to Light, né? Cadê aqui? Leva a subir no pé de feijão, que eu já achei ali. Brink to Light, quatro cópias. Então, talvez, se ele... Ele não leva mais o Nivemizete, né? Foi expulso do deck. Coitado. Caraca, botaram Fable com Criatura. Nossa, é muito a Malha Combo nas primeiras. Hack dos Anvils. Esse deck ficou pelo caminho, né? Tinha ido bem no Day 1, que a galera falou. Tem um stand que foi bem, mas ele ficou no caminho. Vamos ver como é. Leva esse cara aqui. Aqui, é... O Onicute Anvil, né? Que é o que dá nome a essa versão, né? Mas não foi bem, não. É, não dá pra dizer que foi mausão, não. Mas ficou fora até do top 32, né? Bora, cara. Bora com o Vogue também. Não se criou nesse torneio. Impressionante, hein, cara? Melhor bora com o Vogue. Acho que foi esse aqui. 10, 3, 1. Caraca, 10, 3, 1. Quem diria, hein? É, ele foi o melhor colocado mesmo. Porque eu vou depois só no ranking 74, mano. Quem que ele perdeu? Empatou uma, né? Puta, empatou com o Azores Control. Azores Control comeu o tempo dele. Isso aí pode ter custado, de repente, uma posição melhor, né? Pra ele aí. Ele foi... Pô, ele saiu ganhando, 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 empatou. Estava bemzão. Perdeu pro Azores Control. Já tinha empatado uma e perdido uma. Depois ele perdeu pro Izete Fênix. E... Deixa eu só confirmar aqui. É isso. É isso mesmo. Perdeu pro Izete Fênix. E... Pro Amalia Combo. Ganhou do Anaf2Light, mas não foi suficiente. É, ah, mano. Ah, foi bem. Não dá pra dizer que... É que é muito jogador também, né? Ó. Quintores Combo. O melhorzinho ficou aqui. 10-4. É, não foi bem o deck, né? Monoight, Hillman também. Fora do Top 32 também. Vamos ver a lista aqui pra gente... Ah, o Grix Fênix tá aqui também, ó. 45º. Deixa eu ver. Eu não gosto... Espero que os caras aprendam que essa lista... É, eu uso dois Show Dread. Quatro Bitter Triumph, que é até interessante, né? Mas... Porque a remoção ajuda a descartar carta, né? Tipo a Fênix pro Grey, Fatal Push. Talismã, Indugên... Tenta e de Induzência, né? É uma carta que eu gosto, né? São cartas legais, mas... Acho que o... Você manter o deck em duas cores... Né? E... Ele fica mais objetivo, mais funcional. Isso aqui eu acho que meio que... Tira um pouco a... O desempenho do deck. Vamos ver quem ele perdeu aqui. Começou benzão, surrando geral. Perdeu pro Hack do Zenvio. Depois perdeu pra um combo. Pra Malha Combo. Deixa eu ver como que tava o sideboard dele contra a Combo. Até aqui tudo inútil contra o Combo. Lengues. Porra, muito pesado contra o Combo. Como Combo antes dele fazer isso aqui. Se bem que ele tem a criatura pra... Em tese... Criatura de remoções pra tentar resolver, né? Eu acho que ele confiou demais que o... É, isso aqui é bom contra a Malha. É isso aqui que seria fatal, mas é muito... É... Foda que é pesado, né? Cara, é uma carta muito boa, mas é lenta contra o Combo, né? Bem, aí... É... Em tese... Perdeu pro Combo de 2-0. Depois ele foi perder pro Hack dos Mid-Range. E perdeu pro Azores Control. É... Sinceramente... Eu acho que vale mais a pena jogar. O Izet Fenix tem muito mais resultado. Foi muito melhor, assim. Quer ver? O que a gente se for pegar aqui, ó... Vamos lá. Enquanto o melhor Greek, se sair nem top 32 ficou, vamos ver o Izet Fenix. Teve dois no top 8. Né? Aí depois teve um no décimo lugar. Quer ver? A mesma ideia ali, tá vendo? Só usando pizza puzzle ali. É... Deixa eu ver se teve mais algum aqui. Teve mais um aqui ainda, a 23ª. É... Aí... Ainda teve um na frente. Nossa! Eu... É... Se eu fosse essa galera aí, abraçava mais o Izet Fenix, que eu não gosto. Eu acho que o problema do Greek é isso, cara. Eu acho que a lista fica instável. E aí o deckzinho de auras, fez o gracinha aqui, fez um 1031. Esse 1031, às vezes, dá... Se você tem alguma novidade aqui, né? Vou ver se tem alguma coisa nova, mas acho que não. Acho que é mais... Eles passaram a ter esse bicho aqui de... De... Macha das Máquinas, né? Get Lost no Sideboard, que é uma carta excelente, né? E é de... De que salão, essa aqui, né? É bem legal. Cara, é que eu falei pra vocês, né? Eu acho que... A gente ter a disponibilidade desse link aqui é muito importante, né? E... Cara, é um evento que ajuda a gente ter uma... Dimensão maneira do que que é... O que que tá sendo o formato depois da banlish. Dá pra concluir algumas coisas, assim. Depois do que a gente viu, né? Dá pra ver que o cópter tá saudável. Tá saudável no método. Dá pra dizer que não tá. Ele não joga em todo quanto é deck, né? É... Tem... Você viu que tanto versão com ou sem de um mesmo arquétipo funciona. Ou seja, você pode escolher ou não jogar com ele. Alguns agros que antes tinham desvantagem, como é o caso do Monoblack Agro, Eu curtei o cópter. O cópter do Monoblack Agro foi positivo. Deixa eu olhar assim. Porque, pô, Monoblack Agro, o cara chegou perto ali. Eu acho que eu desço em terceira. Às vezes... Ele é o tipo de jogador que se ele tivesse... Em vez de 11-3-0, tivesse feito 11-2-1, 34 pontos. Talvez o rating dele ajudasse ele a ter ficado no top 8. Poderia. Né? Mas... E é isso. E o Amalia Combo provou que é um combo sólido. Não é imbatível. Mas é um deck bem difícil de dar. E se a gente for ver, cara, teve muita Amalia Combo no top 32. Ó, um, dois. Azorius e Ori é a mesma coisa. Azorius Control de qualquer jeito, tá? É a mesma coisa, tá? Tá com nome diferente, mas é um Azorius Control. Mas vamos lá. Amalia Combo tem uma, duas cópias. No top 8, mas tem mais uma aqui. 4, 5, 6... 6, 7, 8 cópias no top 32. Então é um deck que... Bem consistente em termos de resultado aí. E como é que o pessoal falou, né? Vou confiar na opinião de quem assistiu. Se ferem falando besteira, vocês xinguem eles. Mas eles falaram que os decks de Zet e Fênix, ambos os decks e pegaram a Amalia Combo em algum momento ali no top 8 e compraram muito. E é isso aí ajudou a eles conseguirem derrotar esses decks. Porque, cara, a Amalia Combo é um baralho muito tenso de enfrentar, cara. Muito tenso. Por isso que ele tem muito recurso pra voltar as cartas do combo pro jogo, né? Então, realmente, é... É por isso que esse deck teve um desempenho absurdo. Absurdo. Apesar do Azorius Control ter ganho o torneio... A gente teve finalista como o Zet e o Zet e o Zet terem ganho dos Amalias. Eu acho que dá pra dizer que esse talvez tenha sido o deck que teve o melhor resultado médio aí nos resultados altos, né? Acho que os dois, né? Zet e o Fênix e a Amalia Combo tiveram melhor aqui. Você vê que as horas... Os quatro decks acho que foram muito bem. Tanto o Rá... Os quatro que estão no top 8 também foram muito bem no top 32. Acho que também é exagero chegar e falar que um foi melhor na média. Não. Acho que esses quatro decks aí são o Tier 1 do formato. Ponto. Tá? Então é isso. E, galera, não deixa aí de inscrever no canal, dar o joinha, comenta aí o que vocês acham dos vídeos. E, óbvio, opina aí o que vocês estão achando do pioneiro agora. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.